Oi pessoal, Samuel da Ubiquiti. A gente está continuando aqui então com a nossa série de vídeo tutoriais de configuração do Unify Controller. Só para recapitular o que a gente fez lá nos vídeos anteriores, esse é o nosso cenário. Fisicamente os nossos equipamentos estão conectados da forma apresentada no diagrama e no vídeo anterior a gente fez a configuração do Fire OSG para que a gente tivesse VLANs na nossa infraestrutura de rede. Então a gente criou uma VLAN 91 para gerência, que é onde os equipamentos Unify estão recebendo um IP, que é a VLAN 91 na rede 192.168.91.24. A gente também criou outras duas VLANs, a 92 para a rede corporativa e a 93 para a rede de visitantes, que a gente vai usar hoje nesse vídeo para criar as nossas redes Wi-Fi. Então o objetivo desse vídeo é criar a rede sem fio. A gente vai criar duas redes sem fio para provisionar os nossos APs. Uma vai ser a nossa rede corporativa vinculada à VLAN 92. Outra vai ser a nossa rede de visitantes vinculada à VLAN 93, ok? A minha máquina está conectada via cabo nessa rede. Eu estou na mesma subrede do Cloud Key, onde está o nosso Unify Controller. Então vamos lá começar com as configurações. Rapidinho, só para mostrar então, olha lá, eu estou com o IP na rede 9268.55, que é a mesma rede do Unify Controller, ok? Tá bom. E o IP do nosso Cloud Key, que é onde está o Unify Controller, é o 9268.55.2. Então vamos começar. A gente vai abrir aqui o navegador. A gente vai acessar o nosso Unify Controller no IP 19268.55.2, para poder fazer as configurações. A gente vai entrar na controladora. Se você não usa um Cloud Key, se você instalou a controladora na sua máquina, você já vai cair direto nessa tela. Então a gente vai autenticar. Muito bem. Então a gente acessou aqui o dashboard do Unify Controller. Tá todo ativado, né? Porque a gente já fez as configurações nos vídeos anteriores e a adoção dos APs, do Switch, do SG. Então como que a gente vai fazer a criação de rede sem fio? Na verdade é muito rápido, muito fácil. A gente tem que entrar aqui em configurações. Quando a gente entra nas configurações, a gente tem aqui uma opção de Wireless Networks, rede sem fio. A gente vai clicar aqui em rede sem fio. Vejam que a gente não tem nenhuma rede sem fio configurada ainda. O Unify organiza as redes sem fio em grupos, que a gente chama de WLAN Group. A gente tem um grupo padrão, que é o grupo default, onde todos os SSIDs, todas as redes sem fio que a gente cria ficam vinculados. Por que de agrupar esses SSIDs? Porque todos os SSIDs que a gente cria automaticamente já são vinculados com esse grupo default em todos os APs. Então se a gente eventualmente quiser amanhã criar quatro SSIDs e eu quero que metade dos meus APs tenha dois e a outra metade outros dois, a gente cria dois grupos diferentes para isso. Mas normalmente a gente vai trabalhar com os mesmos SSIDs no mesmo grupo e todos os APs compartilhando esse mesmo grupo. Então a menos que você tenha uma necessidade específica, a gente mantenha o grupo padrão que já é aplicado para todos os APs. Então a gente vai criar uma nova rede sem fio, Create New Wireless Network. A gente vai dar o nome do SSID, eu vou chamar de UBNTBR, essa vai ser a minha rede corporativa, que vai ativar essa rede. Em segurança a gente tem as opções Open, uma rede aberta, sem nenhuma autenticação. O app, que é uma autenticação defasada, obsoleta, muito fácil de ser quebrada hoje. O WPA Personal, que é o WPA2 com uma senha, que é o que a gente vai usar nesse vídeo. E tem também o WPA Enterprise, que é para você usar caso você tenha um servidor externo na sua empresa só para fins de autenticação. Um servidor Radius integrado com Active Director ou mesmo um outro serviço qualquer. Não é o nosso caso. Então a gente vai selecionar WPA Personal e a gente vai colocar a senha da nossa rede. Ok? E aí tem uma outra opção aqui que é o Guest Policy, na política de visitantes. A gente só ativa essa opção se a nossa rede vai ser uma rede de visitantes. Não é o caso, essa é uma rede corporativa, as máquinas confiam umas nas outras. Estou na rede da empresa, propriamente dito, então a gente não vai alterar essa opção. Se você não usa VLANs no seu ambiente, a configuração é só isso. Você salva e você já vai ter o provisionamento dos APs. Mas como a gente vai vincular esse SSID com a VLAN 92, que a gente criou no vídeo anterior, a gente entra aqui em opções avançadas e a gente vai escolher a nossa VLAN nessa opção VLAN. Então a gente vai colocar aqui usar VLAN. Vou selecionar a VLAN que eu quero vincular a esse SSID da minha rede corporativa, VLAN 92. E a gente não vai, por enquanto, alterar mais nenhuma opção. No próximo vídeo eu vou ativar o controle de banda, mas não é o momento. Então a gente salva. Pronto, só isso. Muito rápido, muito fácil. A gente já criou esse SSID, essa rede sem fio, vinculada à VLAN 92. Então eu já vou dar sequência e criar uma rede de visitantes. Então a gente vai criar uma nova rede. Eu vou chamar ela de o bntbr-guest de visitantes. Rede ativa. Eu vou manter ela com a segurança aberta, porque normalmente na rede de visitantes a gente usa uma outra solução para autenticação, um hotspot, um guest portal, qualquer que seja, que eu vou falar em outro vídeo por hora. O que eu vou fazer? Eu vou manter a segurança aberta, vou aplicar a política de visitantes, o guest policy. É importante que isso seja feito em rede de visitantes, por quê? Independente da gente ativar o não guest portal nessa rede, o simples fato de ativar a política de visitantes não impede, vai impedir, aliás, que a máquina consiga conversar, pingar, se comunicar com qualquer outra máquina da própria rede de visitantes ou de qualquer outra rede de mim. Então a máquina fica confinada, ela fica isolada, ela só vai conseguir falar com o gateway da rede de visitantes para fins de acesso à internet. Então é muito importante ativar essa opção em rede de visitantes. Mais uma vez, se você não tem VLANs, você salva a configuração, ela termina por aqui. Como a gente tem VLANs, a gente vai vir aqui na opção VLAN, utilizar VLAN, e a VLAN que a gente reservou para visitantes foi a 93, ok? Não vou ativar nenhum outro recurso por enquanto, vou salvar. Então, está feito. Já criamos dois SSIDs, um usando uma senha simples, outra aberta, que vai ser minha rede de visitantes. Reparem que essa rede de visitantes está marcada aqui, então, como uma rede guest, uma rede de visitantes e as VLANs de cada uma delas. Só isso o procedimento já está feito. Quando a gente ativa as políticas de visitantes na nossa rede de visitantes, passa a valer o controle dessa opção guest control nessa rede. Mas eu não vou fazer essa configuração hoje, eu vou deixar sem nenhum portal guest, sem nenhum portal de visitantes, mas quando a gente cria uma rede de visitantes, quando a gente ativa essa opção de portal, passam a valer novas configurações, além daquela configuração padrão de não permitir que as máquinas se conversem entre si. Mas, por hora, a gente vai só manter aquelas configurações que a gente fez aqui. Então, as duas redes estão criadas. Aqui em Devices já aconteceu o provisionamento. Então, como é que a gente vai testar se isso está realmente funcionando? Eu vou fazer o seguinte, a minha máquina está conectada na rede cabeada, eu vou desconectá-la da rede cabeada agora, eu vou perder a minha conexão e vou ativar o Wi-Fi. Então, eu vou ativar o Wi-Fi. Pronto. Eu já estou conectado em uma outra rede aqui, mas reparem que eu consigo enxergar as redes UBNT-BR, que é a minha rede corporativa, e eu também consigo enxergar a rede UBNT-BR, traço o guest, que é a minha rede de visitantes. Eu vou me conectar na rede UBNT-BR, vai pedir uma senha, vai pedir uma senha, que é aquela senha que a gente configurou, né? Então, vou lá me conectar. Lembrem que a rede corporativa estava vinculada, eu vou visualizar aqui as configurações de rede, estava vinculada com a VLAN 92, então, olha o IP que eu recebi, IP 92.100, isso quer dizer que a minha máquina já está conectada na minha rede corporativa, na VLAN da rede corporativa, ok? Os devices estão na rede 91, que foi a rede que a gente havia configurado como uma rede para a gerência dos meus dispositivos, e eu já tenho conexão com a internet. Olha lá, acessamos aqui o site da Ubiquiti, então eu tenho conexão com a internet, ok? E aqui no Unify Controller, repare que o meu acesso ao Unify está mantido, porque eu estou numa rede corporativa, numa rede confiável, né? O SG já está fazendo o roteamento da minha VLAN 92 corporativa com a rede onde está o meu Cloud Key. Eu consigo, inclusive, visualizar aqui, ó, a conexão do cliente nessa rede, ó, conectado 92.100, BNT-BR, enfim, todas as configurações aparecem aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou sair dessa rede corporativa e vou me conectar na rede Guest. Vou me conectar na rede Guest. Ele não pediu senha nenhuma, porque eu não tinha colocado nenhuma senha. Eu vou visualizar as configurações dessa rede. Reparem que o meu IP mudou, ó. É 93.100, ou seja, agora eu estou na rede de visitantes. Então, eu vou abrir novamente aqui o navegador. Vou acessar o site da Ubiquiti para ver que a gente tem conexão com a internet. Olha lá, tem conexão com a internet. E olhem o mais interessante. Eu vou tentar acessar o Cloud Key agora. Então, eu vou fazer um acesso para 55.2. Reparem que eu não tenho mais acesso ao Cloud Key, porque como eu estou numa rede de visitantes, ativar aquela Guest Policy faz com que a minha máquina não possa se comunicar com qualquer outra máquina que não seja o gateway da própria rede para fins de saída para a internet, ok? Então, um vídeo bem rápido, bem fácil, criar rede sem fio no Unify. Automaticamente, quando a gente cria rede sem fio na opção Wireless Network, ele provisiona todos os access points que a gente tem. É só isso e até a próxima.